Uma palavra de perdão Tanto Deus faz Talvez um gesto de atenção Nos deixa mais felizes Pequenas coisas grandes são Feitas com amor O só sentido a vida rir Quando tem calor É repartir com paz E muito mais Feliz vencerá Só amor Producerão Só amor Quando traz a paz Um simples ato de atenção Um sorriso Um sorriso de amor E o mundo mais feliz Eu não serai Viver com amor É repartir com amor Ao que fiz sou Ao que fiz sou E o amor Te ajudar A expressão Tudo bem É repartir com paz É repartir com amor É repartir com amor É repartir com amor Nos traz a paz É repartir com amor 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 Sim É repartir com amor Nos problemas de tua vida Eu tenho a solução Quantas vezes tu sozinho Já juraste sem auxílio Quantas vezes em teu sorriso A glória se escondia Sem meus problemas Sou o teu querer Não te deixo respirar O amor de Deus Cristo Pode te ajudar Ele é a salvação Nos problemas de tua vida Eu tenho a solução Cristo pode te ajudar Ele é a salvação Nos problemas de tua vida Ele tem a solução Quantas vezes tu sozinho Já juraste sem auxílio Quantas vezes em teu sorriso A dor se escondia Se Deus me abençoe Se Deus me abençoe Não te deixe alcançar Amor de Deus Cristo pode te ajudar Ele é a salvação Nos problemas de uma vida Ele tem a solução Cristo pode te ajudar Ele é a salvação Nos problemas de uma vida Ele tem a solução E se queres te ajudar Ele é a salvação Cristo pode te ajudar Ele é a salvação Nos problemas de uma vida Ele tem a solução Cristo pode te ajudar Cristo pode te ajudar Ele é a salvação Cristo pode te ajudar Cristo pode te ajudar Cristo pode te ajudar Em tristeza Eu vivia O amor era escuro Não sabia onde Meu pensamento Cristo pode te ajudar Mas em toda a proação Jesus sofreu No sol Mas em toda a proação Foi assim Foi assim Foi assim Na medida de confiança Em Cristo meu Senhor O amor é escuro Foi assim E a lentilha E a lentilha E a lentilha E a lentilha O amor de Deus Do Deus E a lentilha A quelconia E a lentilha Travá para ter A ilha E a high E a lentilha Escarga Foi assim, foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim, foi assim que aprendi a depender o amor de Deus. Foi assim, foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim, foi assim que aprendi a depender o amor de Deus. Foi assim, foi assim que aprendi a depender o amor de Deus. O Senhor é o meu pastor. Foi assim, foi assim, foi assim que aprendi a depender o amor de Deus. Atenção Porque sei que estás comigo Tua vara e marcado Me consolam na jornada Se consolam, amém Preparas-me com uma mesa Eu diminuo, sigo em seus Onde espinha, a cabeça, o ódio O meu cálice desporta Certamente a justiça Certamente a bondade Se virão todos os dias Eu me trarei para sempre Na casa do meu Eu me trarei para sempre Eu me trarei para sempre Quem pensa que ela é muito antiga Não é Essa música é do pastor Já de Santos O Palácio do Rei É uma música velhíssima Parece uma música feita lá Do século XIX Mas não é É uma música contemporânea Para você ver que O conhecimento musical pode ir Vai para vir muito mais Do que a aliança com a moda E nós vamos cantar agora sim Uma música do século XIX Talvez, né Virada do século XIX Do século XX Que a gente está todos Ponendo aqui Salve 27 O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem eu tenho E o Senhor é o poder É o poder de minha vida O Senhor é o poder de minha vida De quem? Pois, tem temor Peço que o exército Me segue, me segue Meu coração Não vai te verá E na minha terra Se era contra mim Eu confiarei Em Deus Eu confiarei Quando chegar Agora A de ouvidar-me Em seu carregado Sem o deserto Em louco do pavilhão Ele me esconderá Em seu carregado Criado Em sua carregada O Senhor é o poder de minha vida Em sua carregada Em seu carregada Em seu carregado O Senhor é o poder de minha vida Cruze minha salvação, aquém que eu bebei, aquém que eu bebei. O Senhor é o poder de minha vida, o Senhor é o poder de minha vida, de quem pois verei. O Senhor é o poder de minha vida, o Senhor é o poder de minha vida. O Senhor é o poder de minha vida, o Senhor é o poder de minha vida, o Senhor é o poder de minha vida. O Senhor é o poder de minha vida. O Senhor é o poder de minha vida, o Senhor é o poder de minha vida. 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 Amém. 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 Amém.